Queria aproveitar o espaço. Aproveita o espaço aí, aproveita. Para as pessoas quando me virem gravando, se você chega, defante, defante. Tu tá entregando que eu sou alguma coisa. É, isso. Que eu tenho alguma coisa minimamente conhecida. Isso. Você tem que me deixar ali. Isso. Pelo menos enquanto eu estiver aqui, na função, tá ligado? Tá. Até quando, se eu estiver parado assim, ó. É proposital, é porque eu tô ali na função de que eu queria aquele silêncio. Porque os caras estão interrompendo o teu silêncio? Ah, toda hora, rapi. É foda. É difícil. O silêncio é cômico, galera. Deixa o cara se esticar no papo ali. É. E aí eu queria que a galera entendesse isso. Quando eu estiver na função, porra, deixa ele porque ele tá ali. Total. E o bagulho... Senão a pessoa que tá sendo entrevistada, que não sabe que é ele, vai acabar sabendo que ele tem uma mínima relevância. Se você chegar, defante, foto. É. A pessoa vai ver. Ela vai ficar até mais assustada e vai ficar acanhada. Porque, a princípio, ela tá ali me dando entrevista pensando que ia pra um jornalé, um negócio de faculdade. Entendeu? É. Então, eu não posso que... Óbvio. Quanto mais eu trabalhar, mais as coisas vão... Esse lado vai piorar, mais eu vou ficar conhecido. A gente já conversou sobre isso da outra vez. Talvez é. É. Quanto mais popular você fica, quanto mais popular você fica, mais, infelizmente, vai limitando um pouco as suas opções de ser um extraterrestre no meio dos outros. Exato. 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 Pelo contrário. Exato. 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 A atenção tá voltada total pra mim. Mas, assim, cara, eu tenho conseguido ainda fazer muito bom. Então, inclusive, eu fiz esse de volta do repórter doidão foi esse. Cara, pegou um milhão encaralhado, assim, fiquei muito feliz, cara. E aí, no Natal, eu soltei outro. Noel doidão. Moleque, aí esse tem um bagulho específico. Só queria falar isso. Que eu sei que já tá... Não, 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 não. Não, foda-se. Moleque, especificamente isso que aconteceu que eu falo assim. Cara, não é possível. Se existe Deus, Papai do Céu é fã dessa porra, mano. Ele manda certinho a pessoa que vai dar o conteúdo. Tava um camelô, falando do jeitinho de camelô dele, foda. Isso aqui é, isso aqui é, real, short chicotinho. Aí ele ficou fazendo uma dancinha. Eu falei, caralho, isso aqui é muito bom, é conteúdo. E eu tô aqui, blá, blá, blá. Daqui a pouco chegou um maluco, começou a esculachar ele. Para de palhaçada, rapaz. Não fode que não sei o que. Aí ele ficou meio puto mesmo. Ah, qual é, cara? Porra, tá atrapalhando aqui a vibe. Não, corta aí. Ficou chateado mesmo. E aí eles começaram a brigar, é real, assim, meio... Só que esse cara que chamou ele de filho da puta, tava um pouco mais na zoeira. E esse pegou pilha. Aí ficou uma trocação, assim, de farpa. Aí em algum momento, esse cara, que era o camelô que pegou pilha, ele vira e fala assim... Ah, meu irmão, vou nem discutir contigo, tu tá com Wi-Fi, porra. Filma aqui o Wi-Fi. Moleque, era uma tornozeleira. O cara tava com uma tornozeleira de liberdade provisória. Caralho, mano. E o cara rindo pra caralho, assim, ó. E ele mesmo com a tornozeleira. Porra, aí não, mano. Ele ficou meio sem graça. E quando desceu que eu vi a tornozeleira do cara, eu falei... Cara, isso é ouro. Filmei. 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 Aí eu fui atrás do cara que eu falei assim... Pô, de repente o cara pode ficar chateado comigo. Que é uma situação... Porra, você não quer um cara de tornozeleira chateado contigo. Não quer mesmo, né? Eu não posso deixar esse cara ficar bolado com ele. Não, eu fui atrás dele. Moleque, muito maneiro, cara. Muito maneiro. Ele, não, tá maluco. Eu gosto pra caralho. Pode botar, porra. Aí ele me deu autorização de imagem. Peguei a autorização de imagem dele. Você pegou? Peguei, peguei. Pra ele, eu peguei, assim... Eu não faço isso muito, tá ligado? Mas nesse caso específico, é um bagulho que pode constranger o cara... Você sai com o papelzinho e tudo e tal? Não, não dá, afim. Você escreveu não guardar napo? Por que você fez? Não, eu... Pra câmera. Ah, na câmera. Pra câmera mesmo. Eu autorizo a imagem, pá. Boa, boa. Você já garante. Mas assim, repórter doidão, não tem como todo mundo... Não tem. Fala seu nome... É, não tem. E que você autoriza a sua imagem. Nossa, tá na loucura. Você entra no supermercado Guanabara, vai pedir autorização das pessoas... Como? Não pede nem no supermercado. Foda-se. Juscelino... Vou dizer de novo. É. Juscelino Kubitschek... Cubicast. Cubicast, lindo. Não, uma hora você vai começar a falar cast, quando você quiser falar no Cubitschek. Fala no Juscelino Kubitschek. Que vai ficar mais famosa que o próprio Juscelino. Exato, exato. Juscelino Kubitschek. O link aqui na descrição é muito legal. Pra você que curte... Se você chegou até o final desse papo, e você ainda não assistiu, não faz o menor sentido. Mas se você chegou no final do papo, significa que você gosta de podcast. Se você gosta de podcast, você vai curtir esse, que foge do comum. E é do caralho. Legal. Obrigado, Rafinha. Volta sempre. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Rafinha.